Música Grandes atletas como Alain Fonteles do atletismo e Abner de Oliveira do judô começaram a carreira pelas Paralimpíadas escolares. Saiba como essas competições contribuem para o esporte brasileiro. Música Eu não consegui andar, pegar direto, correr. Agora eu posso. Música Como a gente é curiosa, tudo que a gente convida, pelo menos conhecer a gente vai, né? E aí estamos aqui. Quatro anos então na Bocha, né? Música Qualquer esporte competitivo exige a iniciação que comece na infância. Então, através dos jogos a gente consegue incentivar e começa aqui a participar e vivenciar uns jogos fantásticos, uma estrutura de competição, de alto rendimento, a possibilidade de integração, de vivenciar, de disputar com todos os estados do Brasil, é muito importante. Querendo ou não, muitos atletas daqui conseguem chegar lá, como eu cheguei e outros. Os jogos escolares é o começo de tudo. Daqui é que vai sair os melhores atletas como o Abner e outros que começaram aqui nesse mesmo tatame, nesse mesmo pódio que eu estou hoje e aí estão em campeonatos de nível mundiais e vão até para o Rio de 2016. A pessoa que eu me espelho sempre é o Daniel Dias e vejo ele lá e vejo que o cara ali é o cara. Uma experiência única, uma experiência boa, representar o meu estado, ganhar esse título para a gente, está sendo muito bom. Música Muitas vezes a criança vem aqui com o atletismo e descobre aqui um esporte novo, o golbol, ou a natação, ou a bocha, onde ela possa praticar outros esportes e, de repente, descobrir como talento nesses esportes. Música A Paralímpia do Escolar é a base, é uma das colunas principais. É aqui que muitos começam, é aqui que a gente consegue depois fazer com que os estados desenvolvam projetos paralímpicos ali na sua localidade, se envolvendo com a comunidade paralímpica local. Então é um dos pilares principais de toda a nossa estratégia. É por isso que toda edição a gente fala na abertura, no ensinamento, que esse é o evento mais importante que o Comitê Paralímpico Brasileiro organiza. Vou falar uma coisa para vocês aqui, abrir o meu coração. Eu não sou um atleta. Eu estou fazendo o meu papel de atleta, mas eu não sou um atleta, sim, para dizer a verdade. Eu sou um cantor. Nossos sonhos, a gente é quem constrói, é vencendo os limites, escalando as fortalezas, conquistando o impossível pela fé. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor. Campeão, vencedor, essa fé que te faz imbatível, te mostra o teu valor.